O Criador de Móveis O Criador de Móveis A Criador de Móveis Louvi, tchau 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 mole, porque não tem medo Como é que vem a mamãe? Não, não, não Não, não, não Sete em dia, mas 23, 24 É preso já Informacional A setembro deve andar com a calina nera, certo? Cosa que há? Não, não chegamos aqui? Sim, fora, o fresco, adicionamos algumas sedias. Everybody. Come here. Come here. Come here. Buongiorno, Cesare. Buongiorno, everybody. Delivery. Aqui. Delivery. Ok. Ok. Caffé gratis, eh? Caffé gratis, ti ha portato il pane. Mi ha strappato un sorriso, Cesare. Cosa anda? King Roman. Não. Ah. Oh. L'Italiano era muito caro. L'Italiano era muito caro. Ciccola. Cesare. Imperatore e Imperatore. Outro Roma. Cesare. La Spaziale. L'Italiano. Spaziale, que dizia? La? La Spaziale. La Spaziale. Dua macchiante e due nois. Si. Due espresso e due macchiante. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, Marisa. Tchau. 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 Aqui é o milho, né? Não, tem uma pequena vila, você tem uma pequena vila. Tem uma pequena vila. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Eu sou um amigo. Bom dia. Pollo é o que você quer dizer? Pollo Pollo com a doppia Pollo Pollo Chis da Promace Chis 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 Aparivi 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 Isso é Nespulé. Nespulé te chamo de Nespulé. Vamos lá! Olá! Tem ainda lezões! Sim, sim. Lezões de vida. Isso é pesca. Pesca. Pesca lixa. Pesca com a bucha. Pesca. Albochocchi. Asparagi? Asparagi. Ichigo. Fragola. Fragola. Zucchini. Buona fragola. Zucchini. Mas você quer dizer que é chinesse? Não, é japonês. É japonês. Porque eu sou o meu filho. É japonês. Agora eu vou falar com a universidade, mas é chinesse. É chinesse. Ah, chinesse. É chinesse. É chinesse. Você acha que é chinesse? Não. É chinesse. Não, eu não entendi. Não é chinesse. É chinesse. É chinesse. É chinesse. É radicchio. É chinesse. É rizototo. É nato. É arrivato ieri mattina. Eh? Sì, sì. Ieri mattina è arrivato, adesso, oggi appunto facciamo un garda e poi andiamo a Venezia. Poi fa a Bologna e da solo e vado a Firenze. E depois se torna em dia próximo. Ah, depois torna? Sim. Agora, eu faço filhos com os filhos da senhora, depois da decana.